A E3 é sempre uma boa altura do ano para os gamers. Há sempre um monte de jogos que são anunciados e como tal, é normal que alguns anúncios passem despercebidos no meio de tanta coisa. E é por isso que o Consolamos decidiu compilar uma lista de alguns jogos que possam ter passado ao lado durante esta E3. Um pequeno aviso, esta lista não está em nenhuma ordem em particular e é só mesmo uma compilação dos jogos que me chamaram a atenção e como tal, deixo para o vosso julgamento quais os títulos que vocês mais gostam. Para começar temos Unruly Heroes. Este é um action platformer inspirado na aventura A Journey to the West, que para quem não sabe é uma antiga lenda chinesa que já inspirou muitos filmes e séries, incluindo a série Dragon Ball. O artstyle lembrou-me um pouco de Ori and the Blind Forest com Rayman Legends à mistura. E o jogo pode ser jogado com 4 jogadores em co-op e também dispõe de Player vs Player. O jogo chegará até nós no início de 2018. Project Code Shift é um 2D hack and slash com cyber samurais e não havia a melhor maneira de escrever este título. O jogo conta com animações handmade, 3 tipos de armas, pequenas, grandes e médias, que podem ser combinadas para realizar combos, execuções para finalizar inimigos e passa-se em dois mundos paralelos, um contemporâneo e o outro mais futurista. Apesar de ainda só ter um trailer, os devs têm sido espetaculares a responder às perguntas que os gamers têm feito nos comentários e isso só prova que o que mostraram chegou para capturar o interesse. Call of Cthulhu, o jogo oficial, é um título que está a ser desenvolvido pela Cyanide, que são conhecidos por fazerem os dois sticks e mais recentemente o jogo Space Hulk Deathwing. Este jogo é uma adaptação do RPG de papel e caneta Call of Cthulhu e eu acho que é uma aproximação muito peculiar aos jogos de terror. O jogo conta com uma mecânica de sanidade retirada diretamente do RPG que lhe dá origem e conta a história de Edward Pierce na investigação da morte de uma família num incêndio. Coisas estranhas acontecem e a sanidade mental de Edward Pierce começa a descambar. Matterfall é um side-scrolling shooter que me parece um cruzamento de Mega Man e Bullet Hell. O jogo tem um setting futurista e parece-me haver muita ação e precisão de controlos. Tem uma mecânica interessante de dash que dobra como uma mecânica de passar por objetos no cenário e ainda plataformas que são ativadas com a própria arma. Em seguida temos Tunic. Tunic antes teve o nome de Secret Legend e é uma aventura não muito diferente dos clássicos Legend of Zelda que conta com uma pequena raposa no papel principal. O jogo tem uma artstyle muito única, com geometria simples mas ainda assim cheia de personalidade e chega até nós em 2018. Blasphemous é um Kickstarter que já foi fundado e tem atraído a atenção de muita gente pela sua semelhança à Dark Souls mas com uma aproximação 2D. A arte pixelizada é bem detalhada, as animações estão excelentemente reproduzidas e tem um aspecto completamente macabro. Os bosses gigantes, combate brutal, jogabilidade não-linear, o jogo vai ser para PC, Playstation 4, Xbox One e Switch e a data de lançamento está apontada para inícios de 2019. Também publicado pela Focus Home Interactive, Plague A Tale of Innocence é um stealth adventure onde o jogador terá ao seu encargo a sobrevivência de dois órfãos e vai ter que os guiar através de uma terra infestada não só por ratos sobrenaturais mas também pela Inquisição. Existe uma mecânica de luz e escuridão onde o jogador usava luz para fugir dos ratos e a escuridão para esconder da Inquisição e isso parece-me bastante interessante. Metroid Samus Returns é um remake do Metroid 2 do Game Boy original que vai sair para a 3DS o que para mim é sempre uma boa vinda já que sempre preferi os Metroid 2D aos Primes não estou a dizer claro que os Primes não são bons jogos, é mesmo uma questão de preferência e este remake até tem bom aspecto. Este jogo está a ser realizado pela Mercury Steam que fez anteriormente Castlevania Lords of Shadows para as consolas, que vamos ser honestos não foi assim muito bem recebido mas vou dar o benefício da dúvida neste porque sou muito fado de Metroid e quero mesmo mesmo o novo Metroid 2D. A próxima entrada tecnicamente conta como dois jogos mas isto tudo é um pack por isso vou contar como um só. Estou a falar de Lone Echo e Echo Arena. Lone Echo é a componente single player deste jogo e é uma aventura de exploração espacial dentro dos anéis de Saturno com um movimento baseado em gravidade zero onde o jogador usa as mãos para se empurrar e puxar-o para o destino pretendido além de interagir com o mundo como é claro. Esta é uma aproximação muito original ao problema de movimentação que a realidade virtual tem atualmente mas o que mais me surpreendeu é que este jogo vai ter uma componente multiplayer denominada Echo Arena onde o objetivo passa por atirar um disco para o alvo da equipa contrária enquanto se movimentam em gravidade zero. Pensem em Tron, Rocket League e Ender's Game misturado e não estão muito longe do conceito do jogo. E para finalizar temos Stifled um jogo de terror indie onde o jogador usa o próprio som do microfone como um sonar para detectar o cenário à sua volta e percorrer o espaço e ao mesmo tempo usa a escuridão e o silêncio para se esconder das criaturas que habitam o mundo do jogo. É um take muito curioso e criativo no uso de som e nos jogos de terror no geral. O jogo usou linhas brancas em fundo preto para representar o ambiente em redor. É compatível com a maioria dos headsets de realidade virtual disponíveis no mercado nomeadamente o HTC Vive e o Oculus Rift e está planeado para 2017. Incluídos nesta lista também estão dois bónus e um deles é o Hidden Agenda um jogo de escolhas ao estilo de Until Dawn que pode ser jogado socialmente até 5 jogadores com a aplicação PlayLink e permite que os 5 jogadores decidam democraticamente as decisões que lhe são apresentadas no ECR. O jogo também dá missões individuais aos jogadores participantes e pode levar a muita mecânica interessante construída à volta destes conceitos. e também Sundered é um metroidvania dos criadores do Jotun e tem uma mistura de níveis jogados aleatoriamente e outros pré-concebidos joga-se como um hack and slash e tem hordas de amigos e bosses gigantes. Deixamos algum jogo de fora algum anúncio que vos tenham interessado particularmente e que não listámos aqui digam qual nos comentários e como sempre não se esqueçam de deixar like no vídeo e subscrevam-se ao Consolamos para mais conteúdo de videojogos. Eu sou o Freitas e fiquem consoladinhos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho